Música Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, tanto duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta